Olá, eu sou a professora Flávia Nínger, do Progel. Tenho muito prazer, muita honra em pertencer a essa casa pelo fato de ter sido da primeira turma do ano 2000. Defendi a primeira dissertação da casa também no ano de 2002. Hoje eu trabalho na linha de pesquisa de poéticas e narrativas contemporâneas e tenho orientado trabalhos sobre os provisadores brasileiros de modo geral, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Murilo Rubião, entre outros. E gostaria de dizer que se você tem uma história com a leitura, a literatura, tem vontade de aprofundar os seus estudos, seu lugar é aqui com a gente.